Música Muito bem, nós nos encontramos agora aqui na rua Rui Barbosa, zona norte da nossa capital, Teresina Aqui é um estabelecimento comercial, aqui nesse estabelecimento eletrônico, né, de assistência técnica e TV Que aqui começou um incêndio e os prejuízos foram tamanhos Ora, nesse momento o dono do estabelecimento está fazendo aqui a contabilidade O corpo de bombeiros vieram até aqui o local e conseguiram aqui apagar este fogo que estava já tomando de conta E pasmem, fica logo aqui próximo também a um posto de combustível aqui na zona norte de Teresina Aqui em frente ao conjunto Zilda Arna em Cidade de Deus Muito bem, nós vamos conversar agora aqui com a dona Benedita Ela também que é proprietária junto com o esposo Estão aqui nesse empreendimento que infelizmente, dona Benedita Aqui um incêndio que teve, o corpo de bombeiros veio A senhora tem noção de como começou esse incêndio? Olha, a noção que nós temos é que foi por volta de 8h30, que faltou energia A gente não foi informado, principalmente na rua, que ia faltar energia E a energia voltou por volta de 12h e pouco E aí quando foi 1h e pouco começou um incêndio aqui na nossa loja O qual a gente não sabe realmente Mas tudo indica que foi um circuito, no caso, como a energia falta Oscilação de energia no caso Exatamente A gente tem recebido várias denúncias que a energia aumenta demais o volume dela E no entanto pode ter provocado aí Isso, exatamente Mas eu creio que a perícia, eu creio que vai vir O corpo de bombeiros também já passou por aqui, já veio Já vamos pegar o laudo pra gente ver realmente o que foi exatamente a causa do incêndio Agora aqui nós estamos observando que são várias TVs Essas TVs são de pessoas que vieram aqui pra consertar Exatamente, o prejuízo é bastante E a gente não tá podendo assim Olha, no momento a senhora tá aqui um pouco sentimental A gente até reconhece Muito aparelho, muita coisa E a gente não tem como pagar todo no momento Mas eu creio, peço ajuda Quem puder nos ajudar Nós estamos aqui, que Deus abençoe Qual é o PIX que a senhora possa aí fazer um pedido ao povo? 004-121-423-41 que é o CTF Tá no nome de Benedita Lima e Santos Soares, que sou eu o titular Aqui já vieram donos também de aparelhos, né senhora? Já, exatamente Já identificamos dois, que é de um ventilador e de uma TV também São bastante prejuízo, que a gente não tava esperando Aparelho que estava consertado, né? E a gente não tava esperando por isso nesse momento No momento vocês se encontravam aqui no local ou não? No momento a gente não se encontrava A gente tava em casa Foi como agora 1h50 e pouco Que a gente recebeu a notícia de vizinho Pessoal do local, aqui próximo Que foi nos avisar que estava pegando fogo na nossa loja Portanto, obrigado aí pelas informações Olha, é um caso muito triste de uma família Que teve aqui a sua loja de eletro... De eletrônica Que pegou fogo aqui na rua Rui Barbosa Zona Norte de Teresina Fica mais essa matéria do repórter do povão Joselito Andrade para a TV Capital Tchau 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 Tchau